Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Magnus Carlsen jogou contra a Ariantari hoje no Norway Chess 2022, jogaram na partida pensada e empataram na partida pensada e uma partida ali com uma repetição ali no lance 30, será que o Magnus Carlsen estava protegendo o norueguês? Mas o que ele quer afinal de contas? Chegar em 2,900 de rating ou fazer a alegria da Noruega? Mentira, a Ariantari jogou muito bem, né? Rafa não gosta do Ariantari, também ele é mó otari, né? Não, 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 Rafa não foi boa essa, então eu adoro o Tari, eu acho ele um super GM, mas claro, o Magnus Carlsen tem 200 pontos de rating a mais do que ele em partida pensada no lance 30 ali, se ele quisesse evitar as repetições e jogar mais 100 em 200, lance igual ele costuma fazer, ele poderia ter feito, né? Mas enfim, decisão é dele, quem manda na vida do Carlsen é o próprio Carlsen, né? Não temo nada com isso, o fato é que agora foi para Armagedon, então significa o quê? Que eles vão ter que decidir aqui, Ariantari de brancas com obrigação de ganhar 10 minutos no relógio, Magnus Carlsen com as negras 7 minutos no relógio, vamos dar uma olhada na partida, vamos lá! Esse cara é mó otari, né? Ariantari, o Tari, aqui então tá com as peças brancas e ele abre aqui com E4, Magnus Carlsen responde com B6 e depois de D4, Bispo B7, o Magnus Carlsen vai para uma abertura do do fianqueto aqui no Armagedon, né? Engraçado, aqui curiosa, curiosa decisão aqui do Carlsen. Aqui cavalo C3, D6 e o Ariantari já manda bala no F4, falou que negócio é esse de abrir com o fianqueto aí? Eu vou mandar bala, vou para a agressão. Cavalo D7 foi jogado, agora cavalo aqui em F3 pelo Tari, E6, o Magnus Carlsen vai fazendo a abertura, como é que chama isso daí? Turma que mãe, orangotango, sei lá. Aqui C5 foi jogado pelo Magnus Carlsen atacando o centro, rock, C por D4, cavalo por D4 e cavalo de G em F6. Não foi bem o orangotango, né? O orangotango, esse Bispo também vai para o fianqueto e faz o cavalo aqui, um negócio esquisito, aí joga com C5 mesmo, F5, mas não foi nada disso aqui. Cavalo de G em F6, agora dama em E2 foi jogado pelo Tari, trazendo mais uma proteção para o peão central e o Carlsen segue aqui com A6. A4 foi jogado, evitando o B5, aqui Bispo E7, possibilitando para fazer o rock daqui a pouquinho. Bispo D2 foi jogado, o rock coloca o rei em segurança e aqui rei H1 pelo Tari, já colocando o rei fora aqui dessa diagonal de casas escuras, ficou um pouco torta essa linha aí. Diagonal de casas clariscuras, aqui essa diagonal de casas escuras, o rei está fora e agora cavalo C5 foi jogado aqui pelo Carlsen. Torre de A em E1 e o Carlsen agora ataca o centro com o lance D5. O Tari está jogando rápido aqui, hein? Está jogando bem rápido, aproveitando a armagedon, é isso, né? E agora E5 aqui pelo Tari, cavalo de F4 pelo Magnus Carlsen e F5. O Tari está indo para cima, continua aí com um bom tempo, não mais 3 minutos a mais do que o Carlsen, mas próximo disso e agora mandou esse F5 aí que é muito perigoso, muito incômodo. Magnus Carlsen responde aqui com o lance Bispo G5 aqui, então lance curioso aqui do Magnus Carlsen. Aqui a confusão, né? Aqui já está uma posição muito complexa, muito confusa e o Magnus Carlsen não tem tempo de calcular aqui, nem o Tari, né? Então vamos ver que interessante isso daqui. Bispo por G5, Dama por G5 aqui pelo Magnus Carlsen e agora a torre em F3. O Tari está mandando bala, cara, ele não quer nem saber, vai indo para cima aqui do Carlsen. Subida de torre, né? Olha aqui que bela subida de torre. Magnus Carlsen segue com E por F5 e agora a torre por F5 aqui pelo Ariantari. Que lance espetacular aqui atacando agora a Dama, né? Agora a Dama em H6, torre H5 atacando a Dama mais uma vez, Dama G6. E o próximo lance aqui é muito legal também do Tari. Ele vai para esse lance fortíssimo aqui na posição. Cavalo em F5. Que pancada! Tari indo com tudo para cima aqui do Magnus Carlsen, né? Já de cara ameaçou aqui ganhar a Dama do Carlsen. Aqui torre de A8 foi jogada não permitindo, né? Defendendo a Dama. Bispo por E4, D por E4 e aqui Cavalo G6. Tari indo para cima pesado aqui do Carlsen. Agora as peças estão atacadas. O defensor do Bispo não é tão sólido assim. Esse cavalo pode ser expulso daí com B4. A partida seguiu com torre por E5. E agora torre por E5 capturando a peça. E o Magnus Carlsen segue com Dama por D6. Magnus Carlsen teve que sacrificar a qualidade aqui. Tá jogando com uma qualidade a menos. Mas tem um peão passado. Tá atacando a torre do Tari e tá tentando criar complicação. Tari responde com torre F5. G6 perseguindo a torre. Aí é torre D1 aqui. Atacando a Dama aqui do Magnus Carlsen. A Dama vem para E6. E agora a torre de F volta para casa de F1. Dama em E5 foi jogada pelo Magnus Carlsen. Centralizando aí a Dama. De olho lá na casa de B2. E aqui Dama em E3. A5 pelo Magnus Carlsen passando a vez. 1 minuto e 50. 3 minutos o Tari. Tari mandando bala. Mandou o rei G1 aqui. Fez qualquer lance. Lance rápido. Torre E8. Torre F2. E aqui F5. Magnus Carlsen que cadeia de peões perigosa. 4 peões aqui contra A2 na ala do rei. Bem interessante. E o Tari mostra aqui também controle jogando lance G3. Um lance importante controlando a casa de F4. Rei G7 melhora a posição do rei. E agora cavalo B5. Aqui pelo Tari mais uma vez usando muito bem os cavalos. Torre E7 pelo Carlsen. E aqui B3 colocando o peão aí em segurança. Cavalo em E6 foi jogado. Cavalo chegou na casa de D6. O bispo vai para A6. E aqui C4. Olha só. Ativando a maioria de 3 contra 2 na ala da dama. Pesado, hein? Pesado aqui para cima do calça. O calça tem um minutinho. Segue com o cavalo C5. E agora um lance brilhante aqui de Ariantari. Um lance brilhante. Se você quiser dar pause nessa posição e tentar encontrar aqui a sequência brilhante do Ariantari vale a pena. Realmente muito bonito aqui na posição. Vai para uma sequência forçante aqui. Um lance completamente vencedor aqui na posição. E eu espero que você tenha encontrado um maravilhoso lance aqui. Lance brilhante para cima do calça. E agora engrossou, né? Aqui o cidadão já sabe que ele está melhor. Porque agora, enfim, deu um duplo. Esse cavalo precisa ser capturado e pelo peão, né? Então a partida seguiu com G por F5. Mas agora dama G5 cheque. E depois de rei H8. Torre por F5 aqui pelo Tari. E nessa posição. O Magnus Carlsen. É até difícil falar isso, né? Abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais, pessoal. Olha isso, né? Olha isso. Vai tirar a dama para onde? Aqui a grande ameaça é a sequência aqui de cheque mate, né? Se você tentar continuar com a dama aqui para cobrir com a torre, não funcionaria. Por exemplo, o dama E6 aqui. As brancas estão jogando com torre F8. Sequência de cheque mate, né? A dama volta e dá mate. O que mais dá para fazer? Dama B8. Vou segurar a fileira do fundo. Será que adianta? Mas aí desguarneceu aqui. Dama em F6 cheque, né? E depois de torre e cobre, torre aqui em D8. O cheque também protegido aqui. E atacando a dama, consequência de cheque mate, né? Então não dá mais. E o Magnus Carlsen perdeu a mão nesse lance aqui, né? Até esse C4 estava, bom, melhor aqui para o Tari. Se a gente for olhar, tem uma qualidade a mais. Apesar do peão a menos. E aqui o único lance do Magnus Carlsen seria jogar esse lance bispo B7 aqui. Seria o único lance da posição. Depois de cavalo, toma, torre e toma. Está seguro, né? Então não está levando o golpe lá. Aqui já não funcionaria mais. Cavalo para o F5 já não funciona mais, né? Aqui G por F5. E não tem dama G5 porque o cavalo continua cobrindo essa casa, né? Então era importante aqui para o Carlsen deixar o cavalo guardando o Tari. Estava só esperando a hora certa aqui. Mandou bala lá em F5. Trouxe a dama, tomou em F5. E venceu aqui o Magnus Carlsen. Vamos dar uma olhada no relatório. É a precisão aqui dos jogadores. Vamos lá. Magnus Carlsen aqui fez 79.1. Partida de Armageddon. Não foi a melhor precisão dele. E o Ariantari conseguiu uma precisão maior. 88.8. Olha aí. Rumo ao infinito. Quanto 8. E aqui um lance brilhante. Cavalo para o F5, né? Que foi realmente um lance aí espetacular. Rafa, e com isso o Magnus Carlsen está mais longe dos 2.900 de reit? Vamos lembrar que essa partida foi uma partida rápida, né? Então ela... Nem sei se considera como blitz ou rápida. Enfim, uma partida aí de Armageddon. A meta do Carlsen 2.900 é na partida pensada, né? No ritmo pensado. Ele perdeu, de fato, um pouquinho de reit? Porque ele empatou contra o Ariantari, né? Na clássica. Perdeu aí uns 3 pontinhos de reit? Que dureza, né? O cara luta, 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 luta. Empatou com o Tari, que tem 200 pontos a menos de reit em feed. Perdeu uns 3 pontos lá no Carlsen, né? Esse chegar nesses 2.900 aí, não sei se é nessa vida, né? Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Se você quer melhorar no xadrez, continua aí no vídeo que tem uma dica aí pra você, tá bom? Muito obrigado pela sua audiência. Grande abraço pra todos vocês. E até a próxima. Valeu! Meu nome é Blarra Gussain e sou jogador amador de xadrez. Recentemente, consegui a façanha de vencer o grande mestre Mequinho em uma partida rápida. Aliás, há pouco tempo atrás, empatei com o grande mestre Suque em uma simultânea. Sem dúvidas que minhas análises melhoraram bastante depois de ter feito o curso Maestria do Calco, também do grande mestre André Diamante. Enfim, agradeço muito a ele pelos ensinamentos. E aí vocês estão pensando, pô, mas o que que B5 faz, né? Vou explicar passo por passo. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri